Já em campo a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Opa! O jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Godin. Heather. Mariano. Pavon. Pavon. Tem espaço ali pelo lado direito da área. Desvio na zaga. É escanteio. Tentou tirar. E a defesa levou a melhor na jogada. Hever. Mariano. Pavon. Comecinho do jogo. Os times ainda estão se estudando. Nenhuma chance até agora. Pedrinho. Pedrinho. Olha aí. É uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Estamos chegando a metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. E aí